Super giro! Tenho o meu escritório! Eu odeio a Mariana Bossi! Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E sim, finalmente, este é realmente o meu escritório novo! Está em obras, está a começar do zero! Porque este é o meu novo escritório. O escritório, vocês amam. O escritório, vocês desejam. Olha, o que é aquele lixo ali? Tem um bel lixo isto, né? Tipo símbolos isto. Isto é o quê? É uma parede informativa aqui. São sérias. É o quê? Está em obras, Francisco! Isto é o quê? Este mamuto aqui não... Isto vai sair daqui, isto vai sair daqui. Mas malta, é assim... Isto já está pronto. Nós temos uma grande novidade que é... Espera aí, vou buscar outra câmera. Olha, e esta porta? Olha, para que isto não funciona? Vamos começar outra vez! Não, não te digo! A porta não funciona! Vai lá, vai lá! Espera aí, não estava a gravar! Vai lá, vai lá! Vai lá, pá! Eu chamo-te quando estiver a gravar! Vai! Estou aí! Pois é, este é o meu novo escritório. A grande novidade deste escritório é que eu tenho um escravo. É o escravo escravidão. É o nome dele. Eu fui contratado pelo Universo para mostrar a verdade sobre este escritório. Não é tudo lindíssimo. Temos uma porta que não serve para nada. Vai ser tapada. Isto vai ser tapado, ok? Temos uma janela. Isto é a luz natural da Mariana. São estes quatro cursos. Penda investimento, a Mariana. Parabéns! A verdade é que eu não queria ter luz solar neste sítio. Eu queria que fosse o mais avafado e cheirado a mofo possível. Olha aí aqui, eu tenho duas câmeras. Olha, e isto é o quê? É para te esconderes se verem a salvar. Eu vou da louca. Mas isto aqui não é meu, ok? Isto aqui vai sair. Eu acabei de alugar, acabei de receber as chaves. Este meu marracho vai ali para o outro lado, mas eu também vou poder usar de fazer impressões, cópias... Plágio. Plágio. Esta aqui podia muito bem ser a nossa porta de entrada, mas na verdade ela é de saída. Porquê? Porque está de saída mesmo. Ela vai ser tapada com plágio duro. Isto não dá jeito nenhum, não é? Isto é uma divisão. Neste escritório eu vou ter mais do que uma divisão. Quatro. Uma delas é a casa bem pequenininha. E outra entrada. Outra entrada. Mas são quatro, não é? E depois tem duas salas. Aqui provavelmente vai ser o podcast nesta sala que é mais abafada. Provavelmente vai ser deste lado. Ou então deste lado. Estão a ver? Dá lá para... Dá lá para imaginar, hein? Estou a imaginar, eu também. Para vocês verem como é grandão. Eu vou andar de um lado ao outro. Não, ainda estou aqui. Estão a ver o tempo que eu demorei a atravessar o escritório? É muito tempo. Depois desta divisão acabada, o que eu quero ter aqui é arrumação podcast. Nesta zona aqui que é que se houve menos barulho, ainda tem eco, é verdade, ainda não tem móveis. Mas... Está assurado. Agora aqui está a entrada. Aqui ainda está tudo muito manual, mas assim... Portanto, esta aqui é a entrada. Estou muito feliz porque eu tenho uma entrada no outro escritório, tipo... E a entrada de um prédio, não é? Era um prédio, eu subia umas escadas, era uma... Era tipo, basicamente era uma sala só. Eu sempre quis ter mais uma porque eu tenho muitas coisas para arrumar. E não queria ter uma casa bem partilhada. E agora tenho uma só minha. É aqui. É boa e bonita. Parabéns, não é? Olha, pelo menos é privada, Francisco. É bem fixe. Venham, venham. Eu tirei daqui uns autoplantes porque eu não gostava deles. Espero que fosse um limpo, não se importa. Depois faço... Depois faço outros na minha máquina de photopiler. Mas basicamente, tenho aqui uma coisa para lavar as mãos. É, acho que vocês querem bem ver isto. Para lavar as mãos. Uau. É assim, mas é assim tão lindo. Sim, sim. E esta torneira? Olha, um espelhinho, um espelho para me ver, ver se estou bem. Estou bem? Estás? Vai, vai. A minha sanita, aqui, onde eu vou estar, passar alguns momentos, alguns agradáveis momentos e aproveito para dizer que eu adoro-vos ler enquanto estou na sanita, ajuda-me com o processo. Portanto, ah, eu se calhar vou pôr aqui uns livros e... O que é que foi? É giro isso. Não é uma lindíssima casa de banho de mármore e coisas lindíssimas como tem, assim, poesas, mas é privada. Portanto, vai estar sempre limpa e isso é o que importa. Agora vamos à minha segunda sala, porque sim, eu tenho uma segunda sala muito orgulhosa. Pareces. Pareces, estás, sim. Não desligues. Oh, meu Deus! Sim! Lembram-se da luz que eu tinha no outro escritório? Pois é, não tinha quase luz nenhuma, tinha uma janelinha que andámos a pintar. As pessoas não se lembram, porque tu foste lá duas vezes, meu. Tu foste lá duas vezes ao escritório. O que foi mais? Mas é este 3 e andas a gastar uma fortuna em vários escritórios pela cidade. Eu preciso de espaço. A cidade nem a valoriza. De nada. A estátua. Nem há uma rua. Nem há prémios. Não me dão prémios, nem estátuas, nem globos. Isto aqui está um bocado escuro. A manana meteu a câmera no tripé para andar com ela. E agora estamos os dois ao lado uma da outra. Vejam estes dois planos, malta. Estão em obras, malta. Vamos ter que interromper o vídeo. Ah, lá, fortíssimo. Basicamente, esta segunda sala vai ser para pôr o backdrop, vai ser para fotografias, porque se eu ouvi mais sons, porque aqui ao meu lado são outros escritórios, são ligados a outras empresas, então provavelmente vão ouvir sons de filmes, gargalhadas, risadas, um top de vinho. Por que então não ligaste tudo para ti? Isto é para o mês que vem. O mês que vem, provavelmente estes espaços ao lado já serão todos meus e poderei finalmente fazer o meu sonho. O bordelo das copegas. Estou muito entusiasmada com este projeto. É um projeto que já tenho vindo a trabalhar desde que nasci. Foi a minha mãe que me incumbiu desse gosto. Minha mãe é muito burlesca. Mas vamos, basicamente, vamos explicar. Aqui vai ser um backdrop, ok? Se é uma backdrop, vamos ver. E depois tipo... Que nojo. Estou gritando. Estou vendo? Mas estás de cuecas? De cuecas? Estás de minhas leggings. Estás de minhas leggings. Estás parva. Amor, posso acabar a... Posso acabar a tuer? Eu, na verdade, ainda não sei o que é que isto vai ser. No quê? Porque vai ser o meu irmão a fazer o plano disto tudo. Mas agora vamos para casa. Eu vou-vos mostrar. Eu fiz no Floor Planner, que é uma aplicação que existe. Para nós podermos desenhar o espaço e podermos planear as mobiles. Ele tem mobiles mesmo muito reais. Portanto, agora nós vamos para lá tentar desenhar este espaço. E pronto, basicamente... Ah, isto tem umas escadinhas e tudo. Tem vários níveis. Estou mesmo muito feliz com o meu novo escritório. Acho que faz toda a se... Amor? As tuas meias? Amor, eu não tenho meias. Eu vim do ginásio. Eu estou muito feliz com este muro. Olha lá que chique. Eu vou poder aqui pôr plantas e... Pop figures. Pop figures, não. Eu tenho espaço aqui. Onde é que é o meu espaço? O teu espaço não é. Onde é que é o meu espaço? É no outro. Sabes que ao mês que vem que eu vou alargar isto. É... Mas basicamente eu estou muito feliz com este espaço porque ele é feito do zero, sabem? E isso é bem importante. O outro que eu estava... Já fiz uns há pessoas. Amor, Kiko. Kiko, isto é o pior tour de sempre. Bem, basicamente é isso. São coisas que eu não gosto do meu escritório. Aqueles tintor ali atrás. Acho que não faz muito sentido. Eu não vou pegar fogo a nada. Podemos ter aqui uma cozinha. Claro. Como é que eu não me lembrei disso? Vou já dizer ao João. Tenho uma sugestão. Se calhar põe aqui coisas que tu uses. Olha, mas eu devia ter um frigorífico. Devia ter... Tu vens cá três. Oh, mano. Devia ter um frigorífico. Devia ter uma mesa de refeições. Tens uma mesa de... Desparado, não é? Que fracos isso! Mas e, olha, tenho muitos planos para este espaço. É, se calhar, o triplo do espaço que eu tinha, dividido em várias salas, não é? Portanto, vai dar para arrumar muita coisa. Há coisas também que temos que libertar da garagem. Já vos vou mostrar a garagem também em casa, porque ela está acolhada de coisas que vêm para aqui. Já tenho muitas coisas para pôr aqui. Uma delas é a minha bicicleta e a minha secretária que só vivejo. De diva! Minhas amigas vão adorar este espaço. Vamos ter um spa também. Mas isto é em Lisboa? Não, em Torres. Não, também em Mãe. Cuspi-me, mas é verdade. Bem, malta, acho que está a visto. Não venham cá bater à porta, que eu não vou estar cá. Basicamente, eu venho cá duas vezes por mês e gravar o podcast. E não vou dizer quando, para vocês não passarem aí. Mas se me virem na rua, podem me dar beijinhos. Tá, beijinhos. Agora vamos por a casa mostrar para estas coisas. Pois é, meus queridos, esta. Este é o estado da minha garagem neste momento. Não está famoso. Não está sequer conhecido. Porquê? Ah, porque tenho aqui tudo. Tudo o que estava no outro escritório. Tudo não. Ainda estão coisas no escritório antigo. Ainda vou buscar. Como, por exemplo, backdrops, sofás, almofadas. Tenho que ir buscar estas coisas todas. Mas, entretanto, esta garagem, o objetivo é esvaziar. Estão ali as meias do Kiko. Espera aí. Kiko, o que é que estás a fazer? Estou a trabalhar. Mora, estou-te a ver. Não me filmes, senão há a empresa B. Olha, malta. Não é o Kiko. Não é o Kiko que estava ali enganando. Era um cama feio qualquer. Ao fim, não era o Kiko. Não despeza o Kiko. E, portanto, é este o estado das coisas. Eu vou fazer aqui uma mini-tour pela minha garagem. Eu nem sei para onde é de começar. Neste canto temos... Isto também dá ansiedade, sabem? Pronto, são colunas que eu não sei o que é que estão aqui a fazer. Para mim era um lixo. São os skates do Kiko que ele não anda à mesa. Mais sapatos dentro de um coiso de tênis. Aqui temos um armário gigantesco do IKEA, aqueles packs. E aqui dentro temos os nossos fatos de carnaval. Tem que se ver o que é que está aqui, o que é que se vai aproveitar, o que é que se vai levar para o escritório. Porque as coisas de carnaval vão todas ficar comigo. Depois, aqui ao lado, temos a minha secretária que só vê ideias que agora está a fazer de teto da cama do cão. Vão ver? Pois. E aqui por cima estão o quê? Gomas. Milhares de gomas. São gomas que eu envio sempre quando envio os meus cartões. O cartão é um fucking damn. Temos aqui um armário com arrumações de coisas que o Kiko precisa. Às vezes faz coisas dele DIY. Quando não está... Apenha-se. Temos aqui uma mala de viagem que eu comprei há pouco tempo para levar para Londres. Eu não tinha nenhum... Para Londres, não. Londres é a minha próxima viagem! Miami. Foi a Miami, exatamente. Eu devo fugir por causa dos furacões. Isto são plantas que já andámos a apanhar. Já sei que é uma espécie de invasor. Já disseram ao Kiko mil e uma vezes. Mas eu gosto. São fofas e vão para o meu escritório. Vai fazer parte da decoração. Temos aqui o nosso neon do podcast que já saiu do escritório antigo. Que vamos levar para o novo. Temos aqui o presente de Natal da minha mãe. Espero que ela não veja isto antes de tempo. Mas é uma bicicleta igual à minha que está aqui. Só vejam. Está tudo tapado por outras coisas. Mas temos aqui a minha bicicleta. Que é uma cadeira de escritório. Que dá para andar enquanto estou a trabalhar. Estou a fazer exercício. Estão a ver? Aqui estão as pranchas todas do Francisco. Eles estavam organizados até certo ponto. Até que isto começou a encher e encher e encher. Com mais coisas e ficou difícil o acesso. Temos aqui prateleiras. E temos aqui caixas forever. Caixas que dão para sempre. Que são caixas da minha merch. Do site www.marinabossi.com Que é onde vocês encontram o cartão. E outras coisas no site. Olha o teu chefe aí. Ele vem aí. Ele vem aí. Olha lá. O que é que você está aí a fazer? Ele sou eu. É o meu pai. Ok. Pensei que era você. Não, não. Bem, malta. Vamos agora lá acima. Ver o plano do escritório que eu fiz no floor planner. E ver se o meu irmão João já fez algumas alterações ao plano. Porque ele ficou com acesso ao plano. E portanto pode editar. E eu posso ver o que ele está a fazer. E portanto posso já dizer não. Ela às vezes tem umas ideias diferentes de mim. Eu quero tudo muito clean. Eu quero tudo muito cor-de-rosa e coisas coloridas. Portanto, vamos ver. E pronto. Basicamente. Isto é o floor planner. Eu adoro esta coisa. Eu uso muitas vezes na minha vida. E eu já pus aqui o chão tipo cinzento. Mas podia pôr se calhar um bocadinho mais escuro, não é? Eu não sei bem mexer nisto, na verdade. Eu sou péssima a mexer nisto. Escritório. Pronto. Cá está. Escritório. Bem, vamos pôr se calhar... Estão a ver? Isto tem coisas mesmo reais na aplicação. Bem, a minha secretária é tipo... Isto. Não é igual, mas é parecido. Não sei, vamos só pô-la aqui a existir porque o que eu quero mesmo é móveis. Pronto. Assim. Agora vou pôr uma planta. Sabem, nós somos sempre iguais, que é... Nós não sabemos o que é que vamos pôr. Precisamos arrumar imensa coisa. A primeira coisa que pomos é uma planta. Pronto. Aqui vou pôr o cenário de podcast. Portanto, vou procurar sofa. Acho que agora está bom. Mais cenas. Câmaras. Estou a ver. Isto ocupa logo imenso espaço. Ainda faltam as luzes, cabo... Pronto. Vamos só espreitar. Este programa aqui tem uma cena que é 3D. Dá para ver por dentro do projeto. Ai, não estou a aguentar. Desculpe. Bem, vamos ver dentro da sala de podcast. Bem, as câmaras estão no chão, não é? Não é o suposto. Mas, basicamente, eu acho que isto parece... Eu acho que isto está mais pequeno do que é. Pronto. Mas eu acho que funciona bem em termos a arrumação e o podcast. E aqui nesta sala... Pronto, ainda não sei bem, né? Como vocês veem, está muito não planeado. Aqui nesta entradazinha, lá está a entrada onde eu gostava que vocês me ajudassem. Porque acho que podemos fazer coisas giras aqui, sei lá, pôr merch, pôr o meu neon. E é isto, malta. Estou entesiasmada. Quero dizer isto, esta grande novidade que eu vou fazer um upgrade ao meu escritório. Portanto, estou muito feliz. Deixem-me comentário e continuem a ver o YouTube porque o YouTube é piso. Estou um bocado cringe. Bem, bom Natal e boas festas. Desculpem. Tenho que me acalmar. Bom outubro. Tchau, 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 tchau.